Ele tá de canon de novo, então não vamos usar o canon. Então vamos usar essa aqui, essa aqui eu acho que é a melhor build que eu tenho aqui de Lune, é essa daqui. Então vamos expirar ela, né? É uma build caça, então o combinho deu certo ali no canon e no oneiro. Ele recebeu a energia de quem? Eu não entendi aí não. Vamos aqui no cano já de uma vez. Ele não recuperar tanta energia, né? Tem que lembrar que escondeu o meu oneiro, deixa eu esconder meu oneiro daqui. Vamos ver se eu não tô pra aqui. Estou pensando que o Negros vai ser tão perigoso assim, acho que vai ser. Toshiryu, meu time está tão rápido assim, nossa ele foi no Sauri e no Lune, parabéns. Ok, o cânon dele já virou lenda, já consigo finalizar aqui com meu cânon, já que ele escondeu aqui o Oneiros dele, mas o Sungex pode jogar né. Aqui eu já posso já tirar o chicote, Bufa Quiloneiros, já finalizo aqui, não posso usar minha Saori nesse combi aqui. Vou só para ativar aqui o contra-ataque, já causamos aí um dano legal, já virou lenda ali a Thames né. O Beren já causou zero de dano em geral, ah mas o meu Oneiros dormiu cara. aí é hip né, meu combi de duplo ataque de custo 3 na rodada 2. Ah mas ok, ele não pode neutralizar meu Oneiros, porque eu já estou com 2 selos. aqui a gente já finaliza o cano dele, dá para finalizar o cano, nossa olha esse dano. E agora a gente usa nossa paisagem onírica e sem ativação de bônus né, do da Bíbora, que ele tá mais lento, mas ele não vai conseguir dar dano em mim não. Então que finaliza com chicote. Toma aí, chicotada do Luno. O time tá bacana, o time tá bacana. Então bora lá, vamos testar aqui o mesmo time. Agora ele vem com o Sukiyo né. O problema é esse Ayakus também, Ayakus acaba com a vida de qualquer jogador velho. irritante esse Ayakus. Acabou com o nosso combo aqui também. Foi quem? Foi no imbecil ali ó, a tela podia ficar legal né. Isso deixa meu doco tonto. Acabar com o nosso combo. É, dá para neutralizar o dano aqui do Sukiyo né. Nossa, e o cano ficou ali bem vulnerável para o Alune, para ganhar simbiose. Mas ele não tem energia né, só para ganhar simbiose mesmo. Mas dá para eu forçar a transformação agora, mandando tipo um ataque no... Nossa, eu esqueci de deixar meu Shun invisível. Mas ele ia quebrar desse jeito aqui ó. Ou mais um Alune com o Sukiyo ali, tá foda hein. Mas vamos buffar aqui. Pelo menos ele ganhou o buff né, do outro amigo. Ah, faltou né, faltou um hit. É, ele precisava atacar na corrente do Shun né. Se o meu Shun não ficar atordoado dá para a gente lançar a corrente. Não adianta deixar meu Shun, eu podia deixar meu Shun invisível né. Ah, beleza. Então vamos aqui no nosso amigo. É, o outro ali vai tancar não. Então vou atacar o Shiryu para forçar minha transformação. E vamos ver se vai dar certo. Deixa eu só esconder, sei lá se o Shun vai ficar vivo, não sei. Mas vamos ver o que acontece. Tem que eliminar esse Ayakus cara. Só o dano foi. Olha, já dá para a gente eliminar aqui então com o Lune. O Shiryu para com essa queimadura dos infernos. Pronto, some. Vamos buffar aqui então o nosso moço que o Shiryu já está desprotegido. Nossa aí, ficou meu cano perdendo visibilidade né. Ah não, ridículo demais o Shiryu cara. Ridículo demais. Vida segue né. Não,wayo. Tchau Tchau Tchau. Legenda Adriana Zanotto